É como diz Santo Agostinho, eu não creria nas escrituras se a igreja não me ensinasse a crer. Então compreende isso, antes de crer na Bíblia, é preciso crer na igreja. Porque foi a igreja quem escreveu a Bíblia, entende? Porque não faz sentido nenhum crer na Bíblia se você não crer na igreja. A Bíblia, como nós temos hoje, ela nasceu na Santa Missa. Sabia disso? Porque veja, os nossos irmãos protestantes, eles falam assim, que nós católicos, ao invés de seguirmos aquilo que ensina a igreja, deveríamos seguir aquilo que ensina a Bíblia. Quem que já ouviu essa conversa, levanta a mão. Todos já ouvimos. Mas o problema é o seguinte, é que para os protestantes, existe somente um fundamento de fé, que é a Bíblia. Para nós católicos, existem três fundamentos de fé, que é a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus escrita, a Sagrada Tradição, que é a Palavra de Deus vivida, principalmente na vida dos santos, lá do início da igreja, e o Sagrado Magistério da Igreja, que são o Papa e os Bispos unidos ao Papa, enquanto ensinam uma definição de fé e de moral. Então, enquanto nós católicos, temos três fundamentos de fé, deixa eu ver se você entendeu quais são os três, é a Escritura, a Tradição e o Magistério. São os três fundamentos da fé católica. O protestantismo só tem um, a Bíblia, e ainda interpreta de forma pessoal. Vamos falar sobre isso também. Mas eu dizia para vocês que no início da igreja, a Bíblia surgiu dentro da Santa Missa. Como que isso aconteceu? Era o seguinte, quando os sacerdotes celebravam a missa, nos primeiros séculos, os fiéis católicos traziam textos para serem lidos durante a missa. Então, os santos padres da igreja, eles foram vendo esses textos e escolhendo quais textos poderiam ser lidos dentro da missa. Então, por exemplo, chegava o sujeito com um texto, né? Ó, vamos fazer essa leitura na missa. Aí os santos padres iam lá, verificavam qual texto que era e pensavam assim, bom, isso aqui é a fé dos apóstolos. Então, nós podemos ler na Santa Missa. Agora, chegava também outros textos, talvez um pouco esquisitos, talvez com erros teológicos, e aí pensavam assim, olha, esse texto que vocês estão trazendo aqui, isso aqui não é a fé dos apóstolos. Então, esse texto não pode ler. Tá entendendo? Então, os textos que foram passando na prova, ou seja, os textos que foram passando pela régua da fé católica. Gente, eu tô falando aqui de igreja católica, porque nessa época não existia ainda o protestantismo. Eu tô falando aqui dos quatro primeiros séculos da igreja. Nessa época, só existia a igreja católica, unida ao Papa e aos bispos. Nos primeiros quatro séculos ainda não tinha protestantismo, nos primeiros quatro séculos ainda não tinha as igrejas ortodoxas, portanto, foi dentro da missa católica que a Bíblia foi sendo consolidada com aqueles textos que passavam pelo critério da fé. Até que no ano 397, ou seja, quatro séculos depois de Cristo, o Papa São Damaso, próximo ao concílio de Éfeso, ele confeccionou a Bíblia com esses 73 livros que tem tal como nós conhecemos hoje. Então, gente, presta atenção numa coisa. Nós somos a religião da palavra, sim ou não? Mas da palavra que se fez carne, que é Jesus. Não somente da palavra escrita, da palavra que se fez carne, entende? E Jesus está vivo na sua igreja. Portanto, nós cremos que a Bíblia tem 73 livros inspirados por Deus e por que nós cremos nisso? Porque a igreja nos ensina que esses 73 livros são inspirados por Deus. Está entendendo? Por que não são 70? Por que não são 80? Por que que não são 72? Por que que não são 74? Porque a igreja nos ensina que esses livros foram inspirados por Deus. Esses 73 que estão aqui. É como diz Santo Agostinho. Eu não creria nas Escrituras se a igreja não me ensinasse a crer. Então, compreende isso. Deus te deu inteligência. Entende? Deus te deu razão. Compreende isso com a luz da fé, mas também com a luz da tua inteligência. Antes de crer na Bíblia, é preciso crer na igreja. Porque foi a igreja quem escreveu a Bíblia. Entende? Então, aquilo que os nossos irmãos protestantes falam, veja, isso derruba por terra toda a lógica do protestantismo. Porque não faz sentido nenhum crer na Bíblia se você não crer na igreja. Então, quando nós reconhecemos isso, aí sim, nós reconhecemos que essa palavra aqui é o Cristo que se fez carne, que nos fala, que está vivo na sua igreja. E olha, a consequência do protestantismo é a divisão do cristianismo. Porque uma vez que você tira a autoridade da igreja e você coloca somente a Bíblia, o que acontece? Cada um começa a interpretar a Bíblia de forma pessoal. porque não tem mais o magistério da igreja. No protestantismo, cada um vai interpretando a Bíblia conforme a própria cabeça. Aí talvez você me pergunte assim, mas padre, o Espírito Santo, ele não nos ilumina para nós entendermos a Bíblia pessoalmente? É claro que sim. Mas como que você vai distinguir aquilo que é a iluminação do Espírito Santo e aquilo que é coisa da sua cabeça, se você não tiver um critério para esse discernimento? Muito bem. O critério é o magistério da igreja que nos ensina. A fé é por aqui. Por isso, repito, nós católicos temos três pilares, três fundamentos que nos mantém na unidade, que nos mantém na segurança, a escritura, a tradição e o magistério. E por isso, nós temos a segurança como católicos, que nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Porque naquelas coisas que dizem respeito à nossa salvação, ou seja, a fé e a moral, a fé e os valores cristãos, nisso, a igreja não erra. Porque o Espírito Santo garante isso. Para que a igreja dos apóstolos continue sendo igreja até o fim dos tempos. E a igreja dos apóstolos era católica. Tinha Papa, tinha Virgem Maria, e assim por diante. Então, numa época que nós vivemos como hoje, numa época de tanta confusão, escolha onde você vai ficar. Escolha qual igreja você vai ficar. Não sei quanto a você. Eu prefiro ficar na igreja dos apóstolos. Onde se celebra missa, onde se escuta a palavra, onde se lê a palavra e onde nós temos tudo aquilo que nós precisamos para termos unidade e segurança no caminho da salvação. a palavra. Obrigado.